E aí, os Crisfeiros com a missão, vocês, galera, estamos de volta, meu povo, pra mais um vídeo aqui no canal, gente. E hoje nós vamos ver tudo o que saiu da nova snapshot do Minecraft 1.21, gente. Se você não viu aí no dia 15, nós fizemos a cobertura completa da versão 1.... Ih, rapaz... Ops. Nós fizemos a cobertura completa aí da live, né, da Minecraft Live, onde eles mostraram tudo o que vai vir pra essa nova versão, pessoal. E hoje nós já recebemos uma dessas coisas novas, pessoal. Mas sem mais enrolação, bora pro vídeo. Se você quiser jogar com as novas coisas que chegaram na snapshot, pessoal, elas só irão aparecer se você criar um novo mundo com as funções experimentais. Olha só, update 1.21. Tem que vir aqui e ativar essa parada, mano. Beleza, mané. E, galera, o que nós recebemos nessa versão foi o Crafter, pessoal. Praticamente a melhor coisa que vai vir com essa versão do Minecraft é esse bloco, pessoal. Porque se você não viu na live, o Crafter, ele faz craftings automáticos, pessoal. Sim, coisa de mod mesmo, mano. Basicamente, a gente alimenta aquele com os itens e ele vai demonstrar o que o crafting vai fazer. Porém, a gente não pode clicar aqui e pegar o crafting na hora. Não funciona que nem uma crafting table normal, ok? Pra fazer o crafting acontecer, nós precisamos energizá-lo com o redstone. E ele vai funcionar basicamente que nem um ejetor, né? Ele vai cuspir o item pra frente. Olha que bonitinho, mano, a boquinha dele, mano. Coisa mais fofa, olha só. Porém, uma coisa importante de se notar, pessoal, é que redstone constante, tipo de uma alavanca, não vai funcionar, tá? Ele vai ter que receber um pulso toda vez que você for craftar. Olha só. Oxi. Que isso é o leak, mano? Uh, tá maluco. Mas, gente, pra craftar esse bloquinho aqui, incrível, mano, é o seguinte, olha só. Ele usa um liberador, uma bancada de trabalho, cinco barras de ferro e dois redstone, pessoal. É um pouquinho caro pro começo do jogo, mano. Mas ele não é tão difícil de fazer porque ele só usa blocos do mundo normal, né? Do overworld. Como? Overworld. Overworld. Só usa blocos normais, mano. A gente consegue fazer isso aqui, tipo, na primeira hora de jogo, tá ligado? E aí já vai poder automatizar todos os nossos craftings, mano. Cê tá maluco. Mas esse bloco é incrível, pessoal. Porque, assim como os mods que fazem esse tipo de bloco, ele também interage com funis, pessoal. Ah, eu preciso também falar uma coisa muito importante também. Nós podemos clicar pra desabilitar os slots, ok? Dessa maneira, só os craftings específicos serão feitos. Tipo assim, eu só quero que sempre faça placas de pressão. Daí eu deixo só dois slots, né? Isso vai ser muito útil pra quando a gente usar os funis, que colocam os blocos nessa ordem, pessoal. Basicamente igual aquelas... Aquelas estantes, né? As estantes, elas vão de cima pra baixo, assim, tá ligado? Funciona basicamente da mesma forma que as estantes. Porém, como eu falei pra vocês, pra gente configurar, a gente pode desabilitar... Meu Deus, pá. É muito rápido, mano. A gente pode desabilitar aqui o bloco, por exemplo, aqui o do meio, né? E a gente pode fazer um baú, por exemplo. Aí ele vai ficar sempre colocando nessa mesma ordem. Bom, outra coisa muito importante que vai ajudar na automatização desse carinha aqui é que nós podemos colocar um comparador atrás dele, pessoal. E, baseado nos slots que estão ocupados por itens... Ih, acabou as madeiras. Peraí, tome. Baseado nos slots que estão ocupados por itens, ele vai exibir aqui, né? Ele vai emitir um sinal de redstone compatível, pessoal. Olha só, nós temos aqui nove slots usados e nós temos nove lâmpadas acesas. Mas, vale notar que se você desabilita um slot, ele também conta, tá? Ele conta como o slot usado. E, cara, eu tô maluco com esse bloco, mano. Pelo amor de Deus, mano. Esse bloco é muito incrível. Ah, não, eu tenho que mostrar uma coisa pra vocês também. Pera, 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 pera. Quando a gente coloca um armazenamento na frente dele, os itens não são mais cuspidos, pessoal. Isso é muito bom. Olha só, ele vai direto pro barril. Funciona com baú, com ejetor, com tudo, mano. Muito bom isso daí pra poder poupar pra acessamento, né? Porque a gente ia ter que colocar um funil na frente. Mó rolê, mano. Eu vou até fazer um teste aqui, mano. Pera aí, vem aqui. Me dá uns redstone, me dá uns esse aqui. Cara, eu vou fazer um crafting automático aqui pra ele poder ficar sempre fazendo large, mano. Com mais três itens, né? Mais três large, ele vai gerar esse redstone aqui. Que a gente pode comparar pra cá. Pra cá e vem redstone, vem plau, chu, 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 chu. E pronto, mano. É só isso, cara. Mano, é só isso que a gente precisa, velho. Tá maluco. Agora eu vou ficar craftando infinitamente aqui. Ah, pera, pera. Ups, ups, ups. Vai ficar craftando infinitamente aqui as largezinhas pra mim, mano. Olha só isso, cara. Mano, esse bloco é demais, velho. Meu Deus. Esse bloco vai mudar completamente Minecraft, mano Já sei de algumas farms que vão utilizar isso muito bem Mano, olha só isso aqui, gente Eu configurei aqui pra ele poder fazer Bloco, mano Mano, isso é lindo demais, velho Meu Deus do céu, cara Olha isso aqui, mano Cara, faz com pepita também, você pode colocar nas farms de Piglin, tá ligado, velho? Nossa, isso é muito bom, mano Pelo amor de Deus, esse crafting tem Muita utilidade, cara, você tá maluco Mas agora, meu povo, bora passar Para as outras mudanças desse Snapshot, pessoal, bora lá Uma nova opção de acessibilidade Foi colocada no jogo, que serve Para esconder os splash Texts, pessoal Agora, por quê? Nem ideia, mano, nem ideia Talvez com o resource packs, que mudem Muito a logo do jogo, né, sei lá, mano Por que que isso é uma opção de acessibilidade Eu não faço nem ideia, mano Próximo Duas novas game rules também chegaram nessa versão, pessoal Que são as game rules Player, nether portal, creative delay E defaults delay Basicamente, o que esse game rules faz Ela permite que a gente configure o tempo de espera Enquanto tem aquele efeitinho, assim De portal, tá ligado? A gente pode colocar aqui um valor numérico Que eu posso colocar aqui, tipo, zero E aí, quando eu fizer o meu portalzinho Quando eu entrar, ele... Foi lag, foi lag Foi lag, eu achei que não tinha funcionado, mano Mas foi lag, foi lag, tava carregando o mundo Tava carregando o mundo Olha que doido, mano Caraca Da hora demais, mano Basicamente, tem uma game rule Pra quando você está no criativo E pra quando você está no modo survival, né Os outros modos aí Outra coisa que lançou no snapshot anterior Que infelizmente eu não mostrei aqui no canal É que agora nós podemos colocar itens Dentro dos vasos decorados, pessoal Basta a gente pegar o item aqui Clicar aqui no vasinho Que ele vai ser inserido dentro do vaso Cada vaso desse comporta uma stack de itens, pessoal E, obviamente, ele vai consumir os seus itens da mão, né Olha só, quanto mais eu clico aqui Mais até... Olha só E ainda tem uma animaçãozinha quando você clica também Porém, como vocês viram aqui Quando a gente clica Não tem como acessar esses itens mais, pessoal A única forma de recuperar esses itens que eu coloquei aqui nesse vaso É usando um funil Olha só, ele vai saindo aqui os itens Ou quebrando o vaso Pessoal, eu não posso estar no criativo Pronto Quebrando o vaso, ele dropa aqui os itens inteiros, ok E, cara, mais uma vez Isso é muito bom pra redstone, pessoal Os separadores de itens ficaram muito mais fáceis, cara Você tá maluco, mano Não posso nem descrever em palavras o tanto que isso facilita os separadores de itens, mano Bizarro, cara Bom demais Isso é muito importante se saber, pessoal Porque a nova Dungeon Trial Chambers Vai ter muito desses vasos lá, pessoal E eu imagino que eles vão estar cheios de loot, né Deixa eu pegar aqui uma esmeraldinha Imagina que eles vão estar, tipo, cheios de loot, assim Tá ligado? Que nem Zelda mesmo Aí você vai poder quebrar e recuperar aqui os itens Olha só que utilidade da hora pra esses vasinhos Ah, outra coisa importante também É que flechas também servem pra quebrar esses vasos, pessoal Olha só Ele vai lá e toma ele Porém, o vaso é destruído no processo, ok? Ele não dropa inteiro como se fosse a gente quebrando com a mão, tá ligado? Ele vai destruir o vaso e vai... Não, meu arco! Ele vai destruir o vaso e dropar aqui os seus componentes de criação, né? Que normalmente são os tijolos ou os óstracos E só, pessoal! Basicamente foi somente essas novidades que chegaram no Zap Shot Cara, tô muito ansioso pra quando chegar a nova Dungeon, mano Com tudo aqueles blocos lá, o mob novo, mano Você tá maluco, mano? Mais ou menos é isso, gente Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram, por favor, deixa o gostei Se inscreve no canal Faz tudo aquilo que você já sabe Vou ficando por aqui Falou... Sh aka EThis Se inscreve no canal